Bora falar do seu setup? Vamos. Hoje usando um setup aqui exclusivo pro Blatera, mas queria falar do que você tá usando hoje, das marcas que te apoiam, se é exatamente esse setup que você usa lá no Dilcinho, ou tem alguma alteração aqui. Sim. Bom, esse setup aqui é o que eu basicamente uso pra várias situações, né? Muito por conta dessa coisa de ter que tocar coisas diferentes, gravação, workshop. Então, eu tento colocar um setup que meio que agrade a todo mundo. Então, aqui hoje eu tô usando os pratos Zildia, que eu tenho a gratidão eterna pra Pai do Céu por usar a maior e principal marca de pratos do mundo. Sem dúvidas. E aqui eu tô usando um KFXI18. Eu gosto dessa sonoridade. Aquele China, só que sem a anatomia do China, né? Aqui eu tenho um K-Cluster também, Crash de 20. Meu hi-hat é um K-Custon Hybrid de 14. Splash também, K-Custon Hybrid de 9. Mais agudinho. Sensacional. Aqui, meu Deus, esse aqui apanha demais, cara. É um Zildia também, um FX Stack de 14. Bem... Eu gosto muito de somar ele com o aro, né? Um clapzinho aí, né? É, um clapzinho, é, exatamente. Aqui, cara, tem um prato que... Até vai ser... No dia de hoje vai ser até um pouco difícil falar dele, que é um Articulation Ride de 21. Um prato desenvolvido em parceria da Zildia com o meu grande irmão Aaron Spears, que hoje nos deixou, né? Tá sendo barra, mas isso tudo aqui é pra ele. Exatamente. Ele merece. Então, e ele foi o cara que me indicou a usar esse prato. É um Articulation Ride de 21. Aqui, um Sweet Crash. Um K também, Sweet Crash de 19. Sweet Crash de 18. Pratos foram todos, né? Foram todos. Peles Evans. Normalmente, eu uso os modelos UV2 ou UV1, né? Se tratam de peles porosas. Ou EC2, tanto clear ou coated. E aqui, hoje estou usando EC2 clear em todos os tambores, né? 10, 12, 14, 16. G2 na caixa, a caixa principal. E Onyx na caixa secundária ou segunda caixa. Baquetas Vic Fruff. Aqui, fui presenteado pela 100% Batera. Com a Vic Fruff, modelo 5B Extreme. Que é incrível, cara. Outro sonho também que eu estou vivendo, né? Está sendo incrível, assim, fazer parte desse time seleto da Vic. Fones, audiotecnica, laranjinha. Vou mostrar aqui, ó. ATH M50X MO. Esse cara aqui. Super indico. Baterias Pro. Aqui, hoje, eu estou usando uma Decade Maple, né? Nas configurações 22, 10, 12, 14, 16. A caixa é uma Master, né? Essa é uma Pearl Master, 14 por 5,5. Essa é uma MCX em Maple. É MCX em Maple. É porque é a caixa dele. Aí eu tenho que perguntar para o Dora, né? E aqui nós temos uma Reference, certo? Reference Series. Series, é. Essa é 14 por 6,5. É isso. Bom, não estou esquecendo de ninguém. Setupzão, incrível aí. É isso aí. Essa é a galera que está comigo. E, obviamente, 100% Batera, né? Me dando todo esse suporte que sem eles não seria possível estar aqui no Blatera. Estamos juntos, ó. Sempre. Sempre. Bora.